Vem, aqui ó Cuidado que fugiu Foi atrás da égua Mas é uma coisinha A égua foi e depois não E lá foi a égua Galopão Olha só E lá vai ele atrás dela Um galopinho também Olha só que ele é É ele o Big Head Olha só Ele é bom de corrida Se foram os dois Nossa 200 metros em pouco tempo né Então lá os bichinhos Corredinha Corredinha, corredinha Corredinha Vamos ver lá Vamos ver aqui Se eu consigo enxergar Olha 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 o que é o que é o que é o bobo aqui Quero, quero chato Ô grandão Não vai comer aveia Não vai comer aveia Acho que não né Sentinela dos pampas aí Chato Chato pra caramba E o espírito E a chuva Tchau 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 Tchau